Música Falou, pessoal, beleza? Bom, bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E, bom, pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Pixelmon 5.0.3, né? E, bom, galerinha, eu estou começando o vídeo aqui contra uma Happening Happening, que, mano, é um pokémon bebê, mano Muita panetinha, olha isso, que coisa fofa Então, mas é um pokémon novo que foi adicionado recentemente junto com o Mister, com o Mime Jr. lá, tá ligado? E trocou a textura da Chan, assim, mano, então... Meu Deus, já nos mandou um lendário Oh, meu Deus, meu Deus Calma, 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 captura Vai, rápido, rápido Vai, galera, deixa o like já Deixa o like já Deixa o like já Vai, 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 deixa o like já Meleza, eu capturei Eu capturei, cadê, 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 cadê? Calma, calma, calma Meu Deus, aqui Aqui, aqui Oi, galera, meu Deus do céu, eu estou passando mal Eu estou passando mal, meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, vocês têm que deixar o like agora no vídeo, mano Sério, vocês têm que deixar muito like agora no vídeo Meu Deus, eu estou ofegante Calma, calma Vou mega evoluir ele e vou dar um Um Fire Blitz Acho que não vai matar, não Não mata, por favor, Charizard, pelo amor de misericórdia amado Jesus Cristo amado, não mata ele Galera, deixa o like, mano Que o like vocês vão me ajudar muito pra pegar, velho Vai, vai, ai, que susto Achei que ele tinha matado, velho Mano, se eu mandar o Tirante, ele vai matar, mano Se eu matar, mano, eu não posso dar o Trash Vou dar um Thunder Fang Beleza, beleza, isso aí Thunder Fang Show, 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 show Mais um Thunder Fang Beleza Mais um Thunder Fang Ok Vai, galera Todo mundo cruzando os dedos agora Deixando o like pra gente pegar essa látia Pelo amor de Jesus Cristo Vai, galera, deixa o like Pra gente pegar essa látia, vai, galera Deixa o like, deixa o like, deixa o like Ai, não deu, não deu, não deu Vocês não estão deixando o like Calma, mais um Thunder Fang Ai, deixa eu tirar o Tirante agora Se eu não pegar agora, eu vou dar o run Se eu não pegar agora, eu vou dar o run E vou começar de novo Vai, 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 vai Calma, run Beleza, cadê? Aqui, aqui, aqui Brickle the run, galera Senão o Sandstorm ia matar ela, tá ligado? Eita, errei 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 Ai, não foi Vou perder ela Vou perder ela de vista 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 Sobe aqui, sobe aqui Ai, não foi de novo Misericórdia Misericórdia amada Calma, calma, calma Ah, não Ferrou Ferrou, Bahia Ferrou, Bahia Ferrou, Bahia Meu único Pokémon que vou estar ali Meu Deus, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Não, Lattes Lattes, volta aqui Volta aqui, Lattes Volta aqui, Lattes Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Volta aqui Meu Deus Galerinha, eu vou correr atrás dela E quando eu chegar atrás dela Eu volto e mostro pra vocês Que não é muito jeito de ficar aqui, beleza? Galera Tem um outro Lattes ali pro lado, mano Juro Tem um outro Lattes ali pro lado, velho Mano, spawnou, velho Um outro Lattes ali, mano Só que se a gente conseguir pegar Lattes Pelo menos já é um, tá ligado? Então, mano Esse lugar aqui é muito bom Tem muito Lattes Tem muito Lattes Calma Beleza? Beleza Tá na amarela, beleza Eu vou deixar só no Sandstorm agora, vai Wait, por favor, galera Deixa o like Deixa o like pra ficar Vai, por favor Por favor, por favor Ai, galerinha Vocês não tão deixando o like, mano Vocês não tão deixando o like, certo, velho Deixa o like, galerinha Por favor, mano Isso vai ajudar muito, mano Sério, a energia Eu acredito muito que a energia é positiva, mano E que vocês deixarem o like, mano Vai ser uma energia positivíssima Aqui pra gente pegar Lattes, velho Então deixa, velho Galerinha, vai Deixa, 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 mano Ai, tá quebrando muito rápido Vai, 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 vai Galerinha, vai, galerinha Deixa o like aí embaixo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Ele tá usando o Safeguard, mano Então vai ser muito difícil Ela entrar com o Safeguard, mano Ai Calma, 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 calma Calma, respira Respira Vai Broker free Ai, meu Deus Dura que eu não tenho nenhum ataque elétrico Nenhum ataque que vai congelar Nenhum ataque que faz nada, tá ligado Então, velho É muito difícil, mano Vai, 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 vai Ai, meu Deus Se eu der mais um time defending nele, ela já era, mano Vamos lá, broker free Caraca, tio Por favor Fica nessa outra bola, Lattes Meu Deus Ai, mano Eu vou acabar gastando todas as minhas Ultra Balls E não vou capturar Ai, meu Deus do céu, viu Tá me irritando muito isso Tá me irritando muito isso Ai, vamos lá Não tá nem balançando a Ultra Ball, velho Não tá nem balançando a Ultra Ball, tio Vamos lá Vou jogar meu Charminha Será que ela mata em um hit? Sim Deixa eu dar um five thing nele Beleza, tirei mais um pouquinho de vida Mais um pouquinho de vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, agora você entra Tá com nada de vida Vai acabar matando Vai acabar matando Vai acabar matando Não, 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 não Não mata Ai, meu Deus Ai, é a última chance É a última chance Ai, morreu Respira 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 Vontade de gritar muito Meu Deus Eu tô com vontade de dar um berro aqui Meu Deus Meu Deus E o outro lápis agora já era Que eu não vou conseguir achar ele Já deve ter dado de spawn Ai meu Deus Eu só me fudo, velho Desculpa pelo palavreado, galera Mas nossa, mano Nossa, eu tô muito triste, galerinha Tô muito triste, sério Vocês não tão ligado Bom, galerinha Eu tô muito triste Porque eu não consegui encontrar o outro lápis, mano Mas pelo menos eu sei que ali já nasce lápis e lápis, tá ligado? Nossa, velho Eu tô muito triste, mano Mano, muito, 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 muito Ai, mano Que droga Beleza Deixa eu ver aqui, mano A Rappner Olha que bonitinha Olha que bonitinha, mano Olha que coisinha mó bufa Olha que coisinha mó bufa Meu Deus Olha que suavona que ela tá Olha lá Que bonitinha, cara Deixa eu ver os status dela Ela é relaxada Ela é uma da defesa Pode ser que seja muito bom Porque, mano A chance é um pokémon muito Que tem uma defesa muito alta, tá ligado? Ah, eu vou ficar com ela aqui, mano Vamos por as bloquinhas dos inscritos aqui Nossa, galera Vocês não fazem ideia O quão triste eu tô, mano Eu perdi dois lendários, mano Caraca, mano E pior que você Eu preciso, mano No próximo episódio Eu vou capturar algum pokémon, galera Que ele Sai fora, mano Você vai matar a minha Rappn, mano Você tá tirando, Heracroft Você vai matar a minha Rappn, mano Você tá tirando eu? Ah, vou pegar Porque isso daqui faz o negócio Nossa, mano Que ódio Que ódio É... Mas pelo menos ali agora Eu já sei, mano Que spawnou Latos E a Latos, né Tipo, mais fácil Que spawnou dois, mano Dois enquanto eu tava ali, mano Então, velho Já sei que ali vai ter, tá ligado? Bom Deixa eu vir aqui pegar uma madeirinha Porque minhas placas acabaram E, mano Nossa, eu tô muito triste, galera Vocês não fazem ideia Quão triste eu tô, velho Meu Deus do céu Meu Deus Eu tô, mano Muito triste Ai, que droga Que droga, viu? Mas tudo bem Acontece, acontece, acontece Acontece A gente volta lá depois E tenta capturar, mano Mas, velho Eu fiquei muito chateado, velho Vocês não fazem ideia, mano Nossa Eu odeio o Perda Lenda no Pixel, mano Velho Meu Deus do céu Tá Deixa eu vir aqui E colocar o primeiro nomezinho aqui Deixa eu abrir aqui, galerinha Deixa eu abrir aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O primeiro nome aqui de hoje Vamos ver E o vídeo de ontem, galera Teve, mano Quase 12 mil likes, velho Então, mano Muito obrigado a todo mundo Que apoiou o vídeo de ontem, beleza? O de hoje é o Name Gamer Um salve aí pra você, meu querido Muito obrigado mesmo Por apoiar o canal, mano Tamo juntão, mano É o Fox Fox Show Fox Show É o próximo Um salve aí também, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal Mano Tamo juntão Vamos ver o último aqui Vamos ver Vamos ver É o Cacaroto Gamer Cacaroto Gamer Um salve aí pra você também, meu querido Então, velho Se quiser aparecer aqui, galera Deixa o like E o link favorito aí embaixo Porque é muito importante O mesmo pro vídeo e pro canal Demorou, galerinha? Bom, mano Nossa, eu tô muito chateado, velho Sério Vocês não faziam ideia Quão triste eu tô, mano Porque não consegui pegar aqueles Aqueles látios, mano E também tinha um látios ali Que eu vi, mano Ai, meu Deus do céu Eu vou voltar pra lá depois, mano Vou voltar lá pra onde eu tava E vou pegar, mano Aqui não é possível, não Não é possível, não, tio Nossa Mano, que raiva Que raiva, sério Mano Sério Quando eu perco Algum lendário no Pixelmon Eu fico muito pistola, velho Muito pistola mesmo Meu Deus É muito chato É o Sponk Pelo menos o Sponk tá aqui, né, mano Pelo menos o Sponk tá aqui, mano Pelo menos o Sponk tá aqui, né, mano Pelo menos isso Pelo menos o Sponk Nem o Sponk que me quer Nem o Sponk que entrou na minha outra bola Ah, eu vou embora, galerinha Eu vou embora E eu não quero mais saber de nada, não Porque, mano Nem o Sponk me quer, mano A minha vida acabou Minha vida acabou Nem o Sponk me quer Mas, bom, galerinha Se você curtiu, mano Já sabe Deixe o seu like Se você for aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Se você não for inscrito no canal Se inscreve Que é no botão de inscrever-se aí embaixo Beleza E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Demorou, galerinha? Então faz isso Ativa o sininho Se inscreve no canal E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí Que que é aquele negócio subindo lá em cima, mano? O que bom que é aquele subindo ali em cima? Ah, é o... Ah, esqueci o nome dele Mas eu não gosto muito dele, não É o... Cara, Cassformer Sei lá Então, beleza, galerinha Bom, se você gostou Deixe o like bonito Bom, vamos ver mais alguns Vindo no canal hoje Então fiquem ligados aí no canal E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tamo junto Fui Fui Tchau, tchau